Uma empresa de pai pra filhos, empresa Viação Oliveira, de Santa Bárbara do Oeste, aqui em São Paulo, está expondo três ônibus diferentes na maior exposição de ônibus da América Latina, a Bus Brasil Fest, que está acontecendo em Campinas, beleza? Mas... Pensa vocês! 71, Ciferal Flacha de Prata. 2003, Comil Campeone 3.45. 2023, Comil Campeone 3.25. Vamos tentar aqui contar a história. Mostrando aqui o primeiro ônibus da empresa. Na verdade, nesse caso aqui, é como se fosse uma réplica, né? Ele que foi crescendo, ele não tinha mais essa carroceria na sua frota. Depois de um tempo, pelo que me contaram aqui, achou um ônibus semelhante, reformou, restaurou. E aí tem aqui a lembrança, né? Do primeiro veículo da frota, o Ciferal Flacha de Prata, 1971. Esse que está marcado ali, olha lá, LPO 344 barra 45. Cara, começo dos anos 70. 1971, é muito diferente, né? Dos ônibus atuais. Aí quando a gente dá aqui uma voltinha pelo ônibus, vamos dar aqui um giro pelo ônibus, ó. Olha a rodinha dele. O pneuzinho, goodia. Esse está com o pneu Centauro, da Pirelli. Escapamento aqui, ó, no lado esquerdo. Mas todo reformado mesmo, ó, restaurado, mantido original. Detalhe aqui para os arrebites. Detalhe para as janelas, né, aqui, ó, em ângulo, em diagonal. Vamos ver aqui a traseira dele. Olha que traseirinha bonita. Auto ônibus, dois irmãos. Viação Oliveira. Tem um carinho, né? Tem um capricho. Vamos ver, ó. Roda aqui em dois tons, né? Um creme, um vermelho. Que é o mesmo tom da pintura. Tem esse revestimento da porta, vermelho. Aí, ó. Escadaria, tudo reformado. Na cabine, tudo vermelhinho. Ó. Aqui a parte frontal. Parte do painel. Vou pedir aqui para o motorista, aqui, ó. Ele que vai conhecer mais do carro do que eu, com certeza. Abertura de porta. É esse cara aqui? Esse cara aqui. Manivela. Vamos lá, se você quiser sentar aqui no posto do motorista. Vai ajudar muito mais que... Vai saber como é que é essa tecnologia aí, ó. Manivela. Vamos ver como é que é que fecha a porta aí, ó. Ó. Puxou na manivela. Fechou a porta. Aí abre de novo. Vamos ver aqui, ó. Ó. Aí, o que temos aqui? O câmbio dele. O câmbio. Então, a alavanca do câmbio é esse cara aqui? É. Rapaz do céu, como é que troca de marcha isso aí? É diferente, né? Diferente. Aqui é o maneco dele, o freio de mão. Freio de mão. Freio de mão. Esse não é nem pneumático, né? Esse é... É pneumático. É pneumático isso aqui? Foi colocado pneumático. Ah, foi colocado pneumático. Mas, antigamente, era mecânico mesmo, né? Era no cabo de aço. Cabo de aço. Ó lá, pedaleira, acelerador, freio. Embreagem. Embreagem. Ó o painelzinho dele, ó. Com muita tecnologia, só que não. Ó o que tem aqui, ó. Aqui tem umas botoeiras. Funciona tudo. Funciona tudo. Tudo. Aí, o que tem aí? Tem luz, é isso? Tem lanterna, tem salão. Salão, salão. Limpador de para-brisa. Limpador. Os vigias. Os vigias, as vistas, né? É. Olha que legal. Então, aqui tem as botoeiras da parte elétrica do veículo. Tudo original. Tudo original. Carroceria Ciferal, 1971. Aí, a gente vai observar aqui o salão. Poltronas vermelhas, no padrão da época. Um couro, né? Só que aquela poltrona que se você conservar direitinho, não acaba nunca, né? Vamos contar aqui, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 34, 35 poltronas. Que graça, hein? Olha o câmbio desse cara aqui. Olha o câmbio desse cara aqui. Ah, pai do céu. Freio de mão, a manivela aqui, manual. Então, a referência ao primeiro ônibus da empresa. É esse que não é o primeiro ônibus da empresa, mas aí acharam esse cara, reformaram e hoje preservam como se fosse o primeiro ônibus da empresa. Agora, pai pra filho, né? Você vem continuando? O primeiro ônibus, zero quilômetro, adquirido pela empresa. Carroceria Comil, o Campeone 3.45, Volksbus 17, 210, janelado com motor dianteiro. É isso aqui, ó. Ah, garotada aí. Ó, acabou do motor. Agora, não sei, moça. Volante, painel, a cabine aqui, ó. Também todo original. Pra quem conhece como é que é o ônibus da Comil, esse aqui tá muito bem conservado, hein, pessoal? Olha isso aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Aquele piso azulzinho da Comil. Plástico. Azul. Apoio de braço. Azul. Eu sempre falo isso. Aí tem um revestimento aqui do porta-pacote, combinando com a poltrona, na cor verde. Esse que não tem ar, não tem sanitário. É um ônibus basicão pro dia a dia, mas foi o primeiro ônibus zero quilômetro adquirido pela empresa. Aliás, tá com a chave dele aí? Não tá, não tem problema. Então não dá pra ligar, não tem problema nenhum. Mas mesmo assim, tá muito, muito, muito bem conservado. Agora vamos conhecer o último ônibus zero adquirido pela empresa. Mas antes de mostrar, vem cá. A empresa que faz fretamento e turismo e está em qual cidade mesmo? Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara. Avenida Juscelino Kubitschek, Distrito Industrial. Qual é a empresa que você atende lá? Nós atendemos a empresa Denso, Canatiba, Indústrias Home, TRBR e o Graal Postos. Legal. Então atende tanto empresas ali de fábrica, né? Quanto o Graal também. Graal também. Que beleza, hein? Que legal. Agora, o último ônibus zero adquirido pela empresa também de carroceria Comil. Então aqui é uma linha do tempo, né? 71, 2003, 2023. Esse, nesse caso, é o Mercedes. É o 1721L. Com motor dianteiro e suspensão a ar. Deixa eu mostrar aqui, ó. O painel dele. Vai dar uma ligadinha, ó. Pode ligar. Vamos mostrar aqui o painel digital da Mercedes. Olha lá. Ele tá com 23 mil rodado apenas. Pode ligar. Pra quem gosta de escutar som de motor, Mercedes. Esse é o Mercedes. 208 cavalos. Suspensão a ar. Carroceria Comil. Da aviação Oliveira. Legal, obrigado. Pra esse cara aqui, nós temos a cabine, o piso amadeirado, poltronas em tecido, elevador pra cadeirante associado a essa poltrona aqui, ele que tem ar-condicionado, mas não tem o sanitário, mas que tá no padrão de serviço, padrão pra serviços de fretamento. Não menos importante, mostrei a traseira do Ciferal. Agora vou mostrar a traseira aqui do Comil, do mais antigo, 2003, e também do 2023, ó. Olha isso aqui. Saída do escape. Ó. Cromado, hein. Fino trato, por falar em fino trato, olha aqui as rodas, ó. Pintadas na cor branca. Isso aqui dá um trabalho pra você conservar, moço. Deixar sempre limpinho, bonitinho, né? Essa aqui também. E... A traseira desse aqui e a traseira desse outro aqui, que complementam a história desse primeiro ônibus da empresa. E aí? Você gostou? É bom a gente poder reviver, saber que as empresas deram certo e que continuam operando com ônibus mais novos, mas que não esqueceram as suas histórias e também trazem ônibus mais antigos aqui pra exposição de ônibus pra BBF Campinas. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo. Um forte abraço. Fique com Deus. E até lá. Fique com Deus.